Duster Home ou Duster Camper, porque ela não é uma casa mesmo sobre rodas, então ela tem alguns atributos para campismo, então podia se chamar Duster Camper, mas vamos chamar de Duster Home como eu já comecei a chamar. Nesse vídeo eu vou mostrar então algumas alterações que eu fiz nela e colocar uns itens nela, que está aqui tudo separadinho, para vocês verem quais as alterações a mais, mas além daquele outro vídeo que eu fiz, na opção banco não teve muita modificação, a não ser essa opção aqui de um porta-treco que eu fiz, que isso ajuda muito, e aqui eu botei uns porta-garrafa também. Aqui atrás as modificações que tem é esse tampão reforçado que eu fiz, que é com essa mesma madeira aqui de pinos, que eu fiz lá o tampão lá na frente, então tinha sobrado e eu fiz isso aqui porque faz uma falta colocar para colocar alguma coisa aqui em cima, eu vou mostrar depois exatamente para que serve isso aqui. Aqui eu botei umas fitas dupla face de velcro, ele simplesmente cola, cola aqui e não tem perigo, já freiei, já coisei, ele não levanta e mesmo levantar ele trava aqui, então não tem perigo de se jogar para frente, isso aqui dá para carregar bastante peso aqui em cima, embora a gente só coloque algum peso aqui quando está parado. Isso aqui é outra parte da cama, tira fora, o tampão então é dividido em dois, duas madeirinhas, aqui no meio só ficou esse corino mesmo, então ele fica livre, o velcro solta e aqui eu consigo virar para frente lá. Então aqui eu consigo trabalhar normal e aqui tu tem uma bancadinha se tu precisar. Coloquei esse revestimentozinho de carpete aqui para não ficar aquela lata aparecendo e aqui tem um velcro também, aqui é um dupla face que é colado na lata e outro aqui foi costurado nesse carpete aqui mesmo. E aqui, para isso aqui não ficar levantando, quando tu esfregava aqui levantava, mesmo esquema, para prender aqui então foi colocado esse aqui que é um dupla face, é da marca Corrente esse aqui, é um velcro dupla face, esse outro aqui sem cola foi costurado aqui, então ele simplesmente cola ali, uma hora precisa atirar, é só puxar e tira, então ficou bem acabado e aqui nas laterais é só colocado lá para dentro. Colocado aqui na beirada da borracha, que ela já vem com essa beirada, então ficou bem top aqui, ficou mais acabadinha, não fica aquelas latas aparecendo. Extintor de incêndio a gente sabe que essas novas Duster não vêm, eu nunca deixo de fora sem usar, comprei esse novo aqui e coloquei aqui, onde aqui fica bem certinho, prensadinho, não tem perigo de saltar fora, não precisou nem suporte, então ele fica bem nesse cantinho aqui, se precisar a gente tem ele aqui à mão. Controlador de carga eu coloquei o MPPT, que depois eu vou mostrar a diferença em relação ao PWM, mas eu extraio muito mais energia daquele meu módulo de 100 watts com esse aqui do que com o outro. Na parte elétrica aqui atrás, eu só adicionei mais essa lâmpada LED aqui, para clarear tanto aqui para fora, quanto para dentro, quando a tampa está fechada, então eu clarei aqui, adicionei esse interruptor e as outras conexões aqui e ligações, praticamente é a mesma coisa que eu já mostrei no outro vídeo. Aqui eu coloquei também uma tomada 12 volts externa para ligar outros equipamentos sem precisar estar com a caminhoneta aberta, então eu posso deixá-la fechada e posso ligar o equipamento 12 volts. E aqui a ligação para o módulo solar que eu vou mostrar depois. Para a gente transportar então 5 pessoas, nós colocamos nessa disposição aqui, onde tem essas caixas organizadoras, onde a gente carrega mantimento e utensílios de cozinha que vai usar no camping. E aqui também temos um fogareiro que eu troquei desse aqui, daquele Venax, esse aqui eu vou montar depois, vou mostrar. Um bujão de gás de 2 kg, caixa de ferramenta que não pode faltar, geladeira como não pode faltar, bateria aqui do sistema off-grid fica aqui, e mais esse aqui 30 litros d'água, onde isso aqui a gente pode usar aqui em cima. Aqui eu posso, por exemplo, a gente pode carregar ele cheio, tá? Cheio aqui, então não vai influenciar, não vai balançando. E aqui em cima vazio, se a gente pode colocar aqui em cima. Essa escadinha então aqui depois vai servir de outra função também, como vocês vão ver, primeiramente é para subir, para a gente ter acesso livre aqui ao baú aqui em cima. E aqui que nem dá para levar essa coisa d'água, ainda sobra espaço. Barraca, por exemplo, se a gente vai levar, não dá para dormir tudo lá dentro, tem barraca, tem colchão inflável, 4 cadeiras de abrir aqui, mais mesa, mais outras coisas que vai virar a pia ali, o reservatório de água. E mais um guarda-sol aqui, quem precisar, porque eu não vou instalar agora o toldo, aquele asa de morcego que eu já mostrei para vocês. O toldo, asa de morcego, não está aqui, mas não precisa, que eu já mostrei como montar, mas é preso então nesses lugarzinhos aqui, nessas travessas. E quando ele não está em uso, fica nesse suporte que eu fiz em cima do meu portão, onde não atrapalha em nada então. Esses pequenos furinhos aí, é onde eu prendo o módulo, esse de 100 watts que está aqui, que tem um suporte, um suportezinho aqui para ele deixar ele fora. E aqui no módulo, essas borboletas que prendem em cima do baú. E aqui esse suporte, quando está fora do baú, regula da forma que quiser para dar uma angulação melhor, para melhor a captação da irradiação. E mesmo colocando a bombona d'água aqui, ainda sobra espaço aqui, e mais o espaço que abriu lá atrás para colocar os forros de cama e outras coisas. E aqui agora, esse aqui também a gente recolhe e coloca aqui em cima. Diante disso, já está para carregar 5 pessoas com os utensílios que a gente precisa para um camping para 5 pessoas. E quem vai aqui atrás vai praticamente livre. Tem uma bomba ainda 12 volts para encher o colchão inflável. Tem mais uma 12 volts aqui, que é um compressorzinho, já usei ele 3 vezes. Está funcionando, então é bom. Já reparei o pneu com o kit que eu tenho ali e é bom. E não pode faltar também, sempre tem sujeira na viagem. Esse aspiradorzinho, embora seja fraquinho, 12 volts funciona muito bem. E quando se viaja em 2, então espaço não falta. Não precisa estar levando barraca, não precisa estar levando colchão, cadeira a mais, então sobra espaço. Em 2, então, os encostos não precisam nem levar. Dá para tirar e deixar em casa os encostos para não ficar estorvando. Bateria vai aqui para frente, reservatório vazio ou cheio, dá para ir aqui na frente. O encosto também pode ir para frente, onde a gente abre aqui os papagaio. Tem o trinque lateral dos dois lados. Tem esses trinque aqui por segurança, para ele não abrir. Abre mais isso aqui. E aqui tem esses dois pinos que eu furei a madeira e o ferro lá embaixo. Fica bem fixo, então fica aqui. E esse aqui agora vai aqui. Coloca aqui. Fica fixo aqui. Então qualquer material que botar para cá não vai bater nos bancos lá na frente. E esse tampão que era para abrigar os encostos ficou então para colocar material aqui que carrega tudo isso aqui. Protetor de sol lá do vidro da frente, cortina e mosquiteiro dos vidros traseiros, grade dos vidros traseiros, luz externa com a tomada 12 volts que é para ligar naquele pino que eu mostrei. E aqui umas cortinas para os vidros dianteiros. Mosquiteiro para tampa traseira, aquecedor rabo quente que chamo 12 volts. Por incrível que pareça, funciona, demora para esquentar a água, mas funciona. Isso aqui é uma lâmpada de tipo de emergência e de presença que liga à noite. Ventilador de 5 volts que liga com o adaptador em 12 volts. Extensão de 10 metros do cabo solar para ligar o módulo. Martelo, pé de cabo e machadinha, muito útil isso aqui. Lâmpada USB 5 volts para ligar aqui dentro. Mais uma lâmpada solar automática. Fonte 110-220, 12 volts para ligar a geladeira numa rede 110-220. Extensão de 10 metros para ligar numa rede 110-220 também. Uma fonte 500 watts, onda modificada para carregar, por exemplo, um notebook. Corda para tal todo. E as estacas e corda do todo, mesmo asa de morcego aqui. Essa pequena manga de silicone que tem aqui, ela desce por aqui e sai aqui embaixo. Onde é o dreno para a saída do gases gerado pela bateria. Como a bateria vem aqui da frente e não toma espaço lá atrás, eu coloquei esse adaptador 12 volts para ligar a geladeira quando está no banco da frente. Ligado aqui nos bornes e coloquei um porta-fusível aqui para não usar disjuntor. E essa aqui é a extensão que é ligada aqui, que vai para o controle de carga lá atrás. Isso aqui é uma gradezinha de proteção de pet sanfonada, que você coloca aqui e engata no vidro. Abre ela até onde quiser e depois sobe o vidro. Então ela fica uma proteção aqui no vidro. Esse aqui agora é um mosquiteiro que nós fizemos. É um tule, tá? Chamo de tule isso aqui. Foi costurado. O velcro, né? Macho e fêmea, sei lá como é que chama isso aqui. O que gruda e o que não gruda, um de cada lado. E aqui foi colocado um com dupla face. Um dupla face corado na lata aqui. Onde agora esse aqui, ó. A gente coloca em cima. E aqui está o mosquiteiro com a grade para entrar no ar. Mas para evitar que o pessoal espie para dentro, onde tu tiver, tem mais essa cortina aqui, ó. Com o mesmo esquema. Sobreposto, né? Então ele tem o velcro aqui que cola no outro e um cola no outro e assim vai. Se eu quiser deixar aberto aqui, fica colado lá. Se eu quiser eu deixo aberto aqui, então tem circulação de ar, mas não entra mosquito. Nesse da frente, para não fazer o mesmo esquema, foi feito então uma moldura com papelão e foi cortado e costurado. E aqui foi colocado essas ventosas. Aqui eu furei e colei com cola quente mesmo as ventosas onde a gente cola no vidro. Com a porta fechada, então a gente fica com privacidade. E esse protetor de sol aqui na frente, então protege aqui a frente já. Nesses vidrinhos laterais, então eu só coloquei um EVA colocado por dentro, que ficou escuro. Isso aqui não atrapalha em nada a visibilidade. Então ficou bem legal que ficou escuro ali sem precisar botar nenhuma cortina. E quando está com o todo aberto, ou não está chovendo alguma coisa, tem mais esse mosquiteiro aqui que é feito de tule, que vai aqui atrás. E aqui então o mosquito não entra também. Isso aqui é um tule, foi costurado uma beiradinha aqui onde a gente passou o elástico por dentro. E essa extensão aqui eu falei para colocar o módulo no sol e deixar o carro na sombra. Dessa forma o módulo está conectado agora aqui. Eu vou ligar a chave onde o controlador reconheceu o módulo, está mandando carga para a bateria e para sair da load aqui, que é o que está alimentando a geladeira agora. E essa tomada 12 volts é para ligar, por exemplo, essa lâmpada LED aqui, barra LED, que eu coloco no todo quando a gente está instalado. E aqui é a extensão do módulo que vai lá. E aqui pode fechar, que fica tampado e não aperta aqui os fios. E na opção dois lugares, então, fica todo livre aqui atrás, dá para colocar muito mais coisas aqui. Fica tudo aqui na frente, os encostos ficam aqui na frente, a geladeira fica à mão, dá para você abrir ali e pegar alguma coisa na viagem mesmo. Aqui fica as caixas porta-mantimentos, ferramenta, um bujão de gás aqui, tem um transferidor aqui que a gente leva, aqui tem uma borrachinha para evitar que algum pouquinho de gás vaze. Então ali é meio rosqueável, fica aqui vedado. E esse fogãozinho aqui que eu troquei por aquele V-Max, que esse aqui é muito mais compacto e melhor de carregar. As caixas organizadoras, embora seja uma coisa tão simples, precisa ser do tamanho exato. Por quê? Nós tínhamos essa aqui da Unijet 30 litros. Qual é a diferença dela? Você coloca aqui, coloca as duas, não dá certo, duas aqui em cima, dá maior que o tampão, fica mais alto. Essas duas aqui da Plas Valley de 27 litros, dá para colocar tanto aqui em cima, uma em cima da outra aqui, e outro quesito porque eu botei esse tampão. Olha aqui, vou fechar o tampão, fica uma bancada. Quando eu faço a opção cama aqui, quando nós fizemos a opção cama, eu preciso então tirar isso aqui para colocar aqui em cima. E esses aqui dão exatamente bem certinho aqui em cima e eu posso tampar a tampa aqui, sem trancar lá em cima. Então, por exemplo, comidas e utensílios para a gente não deixar lá no baú, fica melhor aqui. Sendo que esse aqui, que não dá um em cima do outro, não entra aqui, fica trancando. E outro ponto também, né? Porque a gente perdeu, vamos dizer, 3 litros, mas ganhou em espaço. Esse aqui da Unijet, não consigo colocar aqui se eu precisar colocar no baú. Se eu tirar essa aqui, 25 centímetros na tampa até embaixo, eu consigo fechar o baú tranquilamente. E na opção cama aqui, então, a gente com esses organizadores consegue colocar aqui do lado, consegue colocar o notch, vê um filme à noite, tem espaço ainda para colocar os ventiladores, que são ligados no controlador de carga e a luz que eu falei para vocês aqui, com a tampa aberta e ilumina para trás. Aqui a gente pode ligar e tem uma iluminação aqui, não diretamente nos olhos, mas dá para clarear ali para baixo, assim, sem ofuscar as vistas da gente. Então, ficou top. E eu coloquei mais esse envelopamento aqui, é um envelopamento aluminizado que sobrou ali, que nós botamos na mesa. Esse ventiladorzinho é da Basios e é muito eficiente e consumo muito baixo. Está ligado ali no USB do controlador. Esse aqui é a primeira velocidade. Segunda. Terceira. Então, ele tem uma velocidade e faz um vento muito bom. Nós temos três desses aqui, mas às vezes que nós precisamos usar, só colocamos dois. Agora eu vou mostrar como vamos montar a cozinha, como nós montamos. O tonel d'água não é obrigatório, mas aonde vai, por segurança, levar a bombona para a gente ter água disponível no local do acampamento. Essa escada aqui, para a gente subir no baú, é bem simples, até não precisa dela para tirar os equipamentos, sei lá. Essa aqui é necessário para tirar o módulo lá de cima do baú. Então, sem ela, para tirar as borboletinhas, fica ruim. Então, aqui, já usamos duas funções para elas, para ajudar a tirar o módulo, tirar os equipamentos de cima do baú e vai servir como base para a nossa pia da cozinha. Com ela aqui montada, tem esse ferrinho aqui que a gente levanta. Essa aqui vai ser a bomba 12 volts que a gente vai puxar água para a torneira. Essa aqui é uma tábua de picar e pia também. Muito mais fácil fazendo assim. E aqui, eu fiz uns furos aqui na base, onde esses pezinhos pegam ali e esse ralo também desce ali para baixo. E ele fica engatado na base da escada, onde aqui também tem um balde, retrátil. Essa manga conjugada, a gente bota então para coletar água no balde. Essa aqui é uma bacia retrátil também, para lavar uma salada, fazer qualquer outra coisa, serve também. Essa bomba 12 volts, só pendura aqui. Não fiz nada fixo, porque é uma coisa para a gente tirar mesmo. coloca o pescador lá dentro e esse aqui, tanto vai dar para conectar um esguicho com uma torneira da pia. A torneira com o egate rápido fica aqui nesse suporte. Aí é só ligar a manga aqui. E agora a tomada, dá para ligar nessa tomadinha aqui ou aqui dentro mesmo, nesse outro 12 volts. Onde liga a bomba, ela vai puxar a água, pressurizar. Encheu a manga, está saindo água. Fechou, desliga. Onde a água sai da pia e desce para o reservatório aqui. Aqui eu desligo a bomba, então tiro o engate rápido e posso usar o esguicho. Ligou, pressurizou. Chuveirinho para tomar banho no acampamento. Desligou, parou. A opção de mesa que nós compramos é esse palizade 90 por 60 de 30 a 70 centímetros de pé. É fágilzinha, mas aguenta bem. Eu coloquei esse reforço aqui atrás e aqui tem a opção de abrir os pés e aqui colocamos o envelociamento aqui aluminizado para aguentar mais o tranco. Essa aqui tem a opção de deixar os pezinhos curtinhos assim para botar até ali dentro da Duster como eu mostrei já uma vez ou ampliar os pés dela colocando esse extensor. Cadeira, levamos sempre essa normal de praia mesmo, essas da Amor aqui simples, só compramos esses aqui que na verdade não é para essa cadeira aqui mas com jeitinho dá certinho. Olha aqui como vai ter que ser colocado. Tem que colocar com ela fechada, puxa bem para cima e você abre daqui. Então você tem um porta-copo aqui do lado bem firmezinho. O fogão nós tínhamos comprado esse da V-Max aqui, duas bocas. Bem legalzinho mas ele toma muito espaço e depois que eu descobri um usado esse da Yamis aqui que um rapaz estava vendendo aqui na cidade e comprei. Muito mais prático que comparte. Duas bocas também e olha só a diferença em tamanho. Embora esse aqui seja usado ele está bem inteiro e é muito mais prático de montar e carregar. Simplesmente faz aqui. Ele vem com rosca na mangueira aqui que é muito mais prático do que aquele outro que é fixa. Nosso bujãozinho de gás de 2 kg a gente leva dentro dessa caixinha aqui para não estar virando. Isso aqui é um transferidor que eu já enchi esse bujão de gás duas vezes com o bujão grande o pequeno. Isso aqui não precisa estar levando nos campos porque isso aqui dura muito esse bujão aqui. Aqui eu tiro essa borracha que é para evitar que um pouco de gás vaze e está pronto o fogão de camp. Finalizando a montagem da cama então simplesmente a gente puxa aqui de novo tira os pinos puxa os suportes cama pronta dá para dormir agora. Geladeira fica aqui no banco da frente porta mantimentos note fica ali e a cozinha que aí está montada. Cama, cozinha e a noite depois que usar tudo isso aqui se quiser coloca tudo no baú lá. Sem contar que todo esse espaço aqui do banco da frente aqui nos pés pode ser usado para colocar as mochilas alguma coisa aqui embaixo também pode. Uma coisa aqui esse suportezinho que eu botei o porta copo se abre aqui quando está aberto na função banco esse aqui cabe certinho mas agora ele não entra por causa do suporte ele que pega. Então aqui tem a opção só de botar uma coisa mais fina uma garrafinha d'água mais fina dá para colocar tranquilo. E eu como já mostrei em alguns outros vídeos não instalei o touro hoje mas vocês viram que ele está uma cobertura aqui em um L na lateral e na traseira da caminhoneta da Dust onde aqui com tudo montado ficaria abrigado do sol e da chuva. E eu acho que consegui mostrar todas as novidades alterações que eu fiz na Duster além daqueles outros vídeos lá. E no próximo vídeo eu vou tirar aquele suporte lá aquele suporte que eu fiz do banco e vou fazer um novo vídeo mostrando os tamanhos que muitos estão me perguntando se eu tenho algum projeto daquilo eu não tenho nada eu tenho um rabisco num papel ali então eu vou tirar e vou mostrar a metragemagem do material como eu usei para quem tiver e quiser fazer pode fazer igual não tem problema nenhum ou alterar fazendo melhor. Valeu galera até o próximo vídeo!